Salve família, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Santos, mas antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, está saindo muita novidade no canal para vocês, então já ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder nenhuma dessas novidades. O Santos fez uma proposta pelo meia Cueva e espera o jogador já nesta semana para a realização de exames, o time da Baixada fez uma proposta ao clube russo Krasnodar de 7 milhões de dólares para contratar o meia peruano Cueva. Os russos já aceitaram os valores e a previsão é de que o jogador chegue ao Brasil já nesta quarta-feira para a realização de exames, o Cueva esteve muito próximo de acertar com o Independiente da Argentina pelos mesmos valores, o negócio travou quando o Krasnodar e o Independiente não chegaram a um acordo pelo pagamento dos 5% do mecanismo de solidariedade. O Santos, o São Paulo que vendeu o Cueva ao Krasnodar no ano passado tem direito a 10% da negociação e precisa ser informado do negócio por ter a preferência em caso de volta do meia ao Brasil. São pelo menos 48 horas para informar se pretende igualar a oferta Santista. O negócio entre o Santos e o Krasnodar se concluído será parcelado em 4 pagamentos de 1,75 milhão de dólares, o vínculo com o clube será de 5 anos. Apesar de aparentemente ter quase tudo acordado, o Santos ainda trata o negócio com cautela. O negócio interrompido com o Independiente serve como atenção, então o Santos tentando fortalecer o seu meio campo, o Santos está um pouco carente de jogador ali naquela área de meio campo. O jogo contra o Ituano prova isso, o clube veio de 4 vitórias seguidas, o São Paulo mexeu no time ali e o Santos deu uma desestabilizada, tomou uma goleada que na minha opinião não era para tomar. O Santos no papel tem o time bem melhor do que o do Ituano, mas o futebol é isso, o futebol é isso, acontece essas derrotas e o presidente do Santos, mesmo com pouco dinheiro, buscando fortalecer a equipe para a disputa dos campeonatos. O Santos tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro e tem Sul-Americano, o Santos eu acho que vai em busca de um Sul-Americano por nunca ter ganhado a competição, eu acho que vai dar um pouquinho mais de prioridade para a competição também. Creio que todos os times dão prioridade a todas as competições, mas se o Santos ganhar aí um Sul-Americano eu creio que vai vir com um gostinho um pouquinho assim melhor para a torcida pelo fato de nunca ter ganhado. Então aí o Santos buscando fortalecer o seu elenco, na minha opinião o Cueva é um bom jogador, ele é um pouco mascaradão assim, a hora que ele não quer jogar ele não joga, quando ele quer jogar ele sabe jogar bola, ele prova isso muito bem na seleção peruana, provou isso no São Paulo na época que ele queria jogar bola. Então eu acho que é uma boa contratação aí para a equipe do Santos caso a negociação dê certo e se concretize. A maioria da negociação já está acordada, quase 90% aí já está certo, até porque o jogador já vai vir para Santos para fazer exames médicos aí, vai ser avaliado no clube. E se der tudo certo aí o Cueva já pode ser apresentado aí na equipe Santista, na minha opinião como eu disse é uma boa contratação para a equipe do Santos, o Santos não tem tanta opção assim de jogadores no elenco, então eu acho que toda negociação e toda contratação que vier para a equipe do Santos vai ser bem vinda por esse simples fato do Santos não ter tantas peças no seu elenco. O Santos não tem aquele monte de peça que nem tem o Flamengo, que nem tem o Palmeiras, então eu acho que toda contratação é bem vinda e todo reforço também é bem vindo. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, se você curtiu não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, mais informações sobre o caso com o Iva e Santos eu venho trazer para vocês aqui no canal. Um grande abraço.